Fala rapaziada, beleza? Então tá tudo certo Hoje nós estamos fazendo aqui Vacinação de Newcastle Eu queria filmar vacinando Todas as aves pra vocês Mas eu já vacinei os pintinhos aí embaixo Esqueci Bom Nós vamos vacinar todo o plantel Hoje, porque nada aqui é vacinado Ok? A gente só não vai vacinar As aves Que vão ser descartadas agora em janeiro Que é o galo mais velho E quatro galinhas mais velhas que a gente tem Daquelas carijolas O resto a gente vai vacinar tudo A gente já vacinou os pintinhos lá embaixo Agora a gente vai vacinar aqui O lote do índio gigante Com as duas embrapas que estão aqui E eu vou tentar gravar pra vocês Vai dar um pouco de trabalho pra pegar Só porque o índio gigante é bem arisco Mas vamos nessa Bora Vamos passear Primeira já tá pega Deixa eu só ajeitar ela aqui Segurar no meio das pernas Eu tô sozinho Essas embrapas eu adquiri já frangas Então não sei se elas foram vacinadas Nesse caso Você vacina de novo Como é que vacina? Segura a cabeça Conta gotas Uma gotinha no olho Não escorreu Não escorreu Tá vacinado São três doses Hoje a gente tá dando a primeira Vamos pegar a próxima Outra embrapa na mão Vamos lá Tá lembrando rapaziada Não se vacina Não se vacina O animal doente tá O animal tem que tá saudável Pra ela abrir o olho Pingou Ela piscou Ela já absorve Já era Tá vacinado mais uma Vamos pro índio gigante agora Ai rapaziada Estamos com o nosso índio gigante aqui já Fez um tropelo Vou pegar aqui Meu Deus do céu Travar bem no meio das pernas Espera que escorreu Que grande Vamos lá Pegou Gotinha no olho Já piscou Já era Agora eu vou tratar deles Pra eles ficarem calma Vacinadinho Estressa pra pegar Depois que já põe com medo Ele já Já se acalma Agora vamos pra lá Lá tem muito bicho pra vacinar Então vamos fazer o seguinte Eu vou abrir a tela aqui Pra eles saírem aqui fora Os que eu não vou vacinar Eu já jogo pra cima Os que eu vou vacinar Eu deixo aqui pra baixo Vou pegando Vacinando E jogando pra cima Pra não correr o risco De vacinar duas vezes Bora né Fazer isso aí Fiquei o serviço Vamos dando continuidade Essa já é uma das Das carijós Mais nova Ela já tá até labina Não deixa eu pegar pé Porque essa foi criada aqui Aí Minasquinha Vira a cabeça Vira de lado Agora Conforme vai dando Pegar A gente vai fazendo Queria fazer as galinhas primeiro Mas não vai dar não Vamos começar Vamos começar nas franguinhas Essa é a mais Facinho de pegar Abre o olho Piscou Já foi Já foi Já fazia Pescoço pelado Conhecido também como Label rouge Segura a perninha Essa tá linda Vamos ver como é que ela está Olha rapaziada Couve dois dedos Essa vai começar a botar Logo logo Evoluiu O meu sistema aqui Muito melhor do que as As Abraus As Abraus Estão bem fechadinhas Rapaziada Tentando filmar todas Agora Mas O celular não ajuda Teve algumas aí Já aqui Eu achei que estava filmando E descobri que não estava Me desculpa Não está dando para pegar certinho Pingando a gotinha no olho Mas eu estou sozinho Aí complica né Aí rapaziada Nosso galinho Pescoço pelado Fala Eu não gosto Que me segure É Mas eu vou prender Seu pé Porque senão Você não vai deixar Mexer Eu pingar a gotinha Ok Muita aí rapaziada Tamanho de cabeça Você quase não coube na mão Abre o olho Tá ligeiro É Abre o olho Tá lindo Não tá Olha Fala Eu sou muito lindo Fala É Vambora Dá os pezinhos Estão tão gordinhas Eu não consegui nem ver Olha Bem fechadinha Um dedinho Essas acho que só em janeiro Escoço pelado Eu acho que daqui umas duas semanas Ela já volta A próxima Tá acabando Ô rapaz Ficou filmando direto Vou deixar que vai dar um corte Aí rapaziada A última das galinhas Consegui pegar Se eu não me engano Falta Só uma franga Olha Olha o que eu faço A meninação artificial Ó He hei Vamos lá A cabeça Fica Do olho Os pintinhos Você consegue Visualizar melhor Você pinga A hora que ele pisca Ele faz até assim Como se estivesse engolindo mesmo Sabe Nas galinhas Não dá pra perceber tanto Mas os pintinhos Você vê bem A última Travar os pezinhos Só uma gotinha Tá aí galera Levar tudo pra cima E tratar Já que eu mostro Aí rapaziada Depois do manejo Se alimenta as aves Elas até esquecem Que elas foram manejadas Então Dizendo Eu tô Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou tentar na próxima dose, tomara que eu tenha ajuda, ou na próxima vacina que vai ser vacina de boba, acho que vai ser antes ainda. Se eu tiver ajuda, eu vou tentar me levar um pouquinho melhor a gotinha lá no olho no momento que ele pisca e manda a gotinha para dentro. Mas não tem erro, gotinha no olho, piscou, acabou. Valeu, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.